Eu acho que o balanço foi positivo, foi o esperado, a gente conseguiu aí testar, andar no limite com motor novo, não deu nenhum problema, conseguimos ir se adaptando mais hoje com o blocante que colocamos, ontem eu apanhei um pouco, a gente conseguiu fazer um tempo melhor hoje, não sei como é que a gente vai ficar na geral aí, acredito que a gente ficou em segundo na nossa categoria, mas foi um balanço positivo, andei gostoso hoje, acho que foi o dia que eu mais curti o rali, muito bom.